Olá amigos da JPTV e do portal JP News, mais uma vez estamos aqui para destacar alguns assuntos que são notícias no portal JP News. Exposição Relações Salientes já está aberta à visitação, isso mesmo, os detalhes já estão aqui no portal JP News, o espaço de arte Unimed, em parceria com a Prefeitura de Montenegro, o Museu de Arte e a Fundação Municipal de Artes, a Fundarte, está promovendo a exposição Relações Salientes da artista Liliane Giordano, de Caxias do Sul. A mostra de trabalho foi aberta à visitação na quinta-feira, dia 10, no espaço Vida Unimed e está aberto para quem curte obras artísticas. Os trabalhos poderão ser conferidos de segunda a sexta-feira em horário comercial. O espaço Vida Unimed fica localizado na rua Zvaldo Aranha 1719, no centro de Montenegro. A artista pretende retornar a Montenegro para um momento de conversa com os visitantes da exposição. A data para o encontro ainda não foi definida. Outras informações podem ser obtidas diretamente com a artista, que está aqui numa foto no portal JP News. Quem quiser saber mais detalhes dessa exposição Relações Salientes, é só acessar o nosso portal JP News, www.gpc.inf.br. Até a próxima!